E hoje é aniversário de Três Lagoas, em que pese em todos os problemas de infraestrutura que uma cidade em franco desenvolvimento tem. Temos muitos motivos para comemorar, quem afirma isso é o vereador Antônio Luiz Embick Jr., o Tonhão, que eu bati um papo com ele falando um pouquinho sobre o aniversário da cidade. Pois é, 15 de junho, aniversário de Três Lagoas, e agora a gente vai conversar com o vereador Antônio Embick Jr., o vereador Tonhão, já vereador por alguns mandatos em Três Lagoas, conhece bem a história da nossa cidade, e hoje a gente vai saber da opinião do vereador Tonhão. Como ele analisa Três Lagoas, vereadoras, cidade completando 106 anos, o que o senhor destaca de positivo na nossa cidade? Olha, eu fico muito contente de estar participando desse momento, Três Lagoas é uma cidade muito pujante, desenvolvimentista, que está atravessando uma fase extraordinária, por mais que nós estejamos atravessando também a pandemia, um momento delicado no Brasil e no mundo todo, mas Três Lagoas continua na mão do desenvolvimento, do crescimento, e eu fico feliz por participar de todo esse processo. Mudei para Três Lagoas, tinha apenas 6 anos de idade, e de lá para cá, aqui estudei, aqui construí grandes amizades, me formei, fiz minha pós-graduação, e o povo de Três Lagoas me acolheu, porque eu estou no quinto mandato consecutivo como vereador. Então, eu fico feliz de ter participado ativamente de todo esse processo, porque Três Lagoas se resume a ciclos, né? E esse novo ciclo, que iniciou no início do século XXI, que a gente já está agora em 2021, a gente vê que tantas coisas boas foram acontecendo, e a contribuição que a Câmara Municipal teve, com a chegada dessas grandes indústrias, com toda essa qualidade de vida, e essa geração de emprego e de renda que é o mais importante para o nosso município. O que o senhor destaca que ainda precisa ser melhorado na cidade, vereador? Olha, nós temos um problema sério ainda de infraestrutura, que está sendo analisada com muito carinho por parte do prefeito, de forma paulatina. Por quê? Nós tivemos muito atraso na questão de infraestrutura, asfalto e drenagem. E junto com isso, nós temos o problema da nossa cidade ser quase toda plana, e por conta disso, necessitar de um projeto de grande envergadura, que soma uma grande cifra de valores. Então, eu acho que o asfalto e drenagem é uma demanda que a população nos cobra muito. Educação, a gente conseguiu também avançar significativamente. A saúde sempre vai ter algum tipo de problema, mas é inquestionável e inegável tudo o que aconteceu nesses últimos anos de evolução, serviços de pequena, média e alta complexidade, especializações, a quantidade de médicos e profissionais da área da saúde que vieram para cá. Então, eu acho que esse tripé saúde, educação e infraestrutura são os primordiais aqui. E junto com isso, uma pauta desenvolvimentista para o município, porque o que a gente mais escuta é a reclamação justamente na questão do emprego. Então, se a gente lutar e fizer uma política pública de atração de investimento, automaticamente, novos recursos virão para 3 de agosto, vamos gerar mais emprego, vai gerar mais renda, a economia toda fica aquecida e a nossa cidade cresce por tudo isso. Quando eu iniciei como vereador em 2005, janeiro de 2005, nós tínhamos aproximadamente 80 mil habitantes e o nosso orçamento era de quase 70 milhões de reais. Hoje, nós temos 123 mil habitantes de acordo com o IBGE, mais uns 15 mil de população flutuante e o nosso orçamento passa da casa dos 730 milhões de reais. Então, Três Lagoas realmente passou por uma grande revolução e a gente espera que essa boa maré perdure por muitos e muitos anos. O senhor acredita que Três Lagoas continuará se desenvolvendo a passos largos, como foi do período de 90 a 2000 para até agora? Acredito que sim, tem tudo para que isso aconteça, inclusive as indústrias com os novos investimentos, os recursos vindo para a nossa cidade, prestadores de serviço, as grandes expectativas, por exemplo, da retomada da UFN3, que é um sonho que a gente acalenta há muito tempo, mas que pode se transformar em realidade. Nós temos a questão da implantação do Porto Seco, alguma outra a Eldorado numa ampliação. Então, a gente vê que tudo aqui na cidade é propício para o desenvolvimento. E aí a gente vê a quantidade também de loteamentos, condomínios que estão sendo criados aqui em Três Lagoas. Prova disso é que a cidade tem dinheiro, tem recursos e o pessoal sabe onde investir. E o senhor acredita aí para o futuro, vereador, por parte da Câmara, Prefeitura? Por que os poderes, no caso vocês, poderão contribuir ainda mais para a sociedade? Olha, eu falo sempre, a Câmara Municipal teve um papel fundamental em todo esse processo de desenvolvimento e crescimento de Três Lagoas. Eu falo com propriedade nos últimos 17 anos. Agora, hoje, o momento que nós estamos vivendo é extremamente positivo. Por quê? A Câmara está em total sinergia com a Prefeitura, né? O presidente da Câmara, mais a maioria dos vereadores. Nós temos hoje quatro vereadores que são intitulados de oposição e base. É oposição e independente. Nós temos 13 vereadores da base. Então, essa sintonia com o poder público, entre Prefeitura e Câmara Municipal, e aí eu, na função de líder do prefeito, estou fazendo isso, é primordial, porque nós temos que ter independência, mas nós temos que ter harmonia. E todos os projetos importantes de Três Lagoas passam pela Câmara. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, inclusive, para não atrasar o desenvolvimento da cidade. Em termos das belezas naturais, turismo, você acha que é possível fomentar ainda mais esse segmento? Foi um setor extremamente prejudicado por conta da pandemia. Estávamos discutindo ainda essa situação. Três Lagoas tem um potencial turístico invejável. A gente fala das nossas riquezas, a cidade das águas, os rios aqui, o nosso potencial que precisa ser melhor explorado. Mas hoje Três Lagoas também se transforma numa cidade que é uma referência, um turismo de negócio, turismo de saúde, turismo na educação. A gente vê aí a prestes a ser inaugurado o Hospital Regional, a Universidade Federal aqui com curso de Medicina, Direito e Enfermagem. A gente está se transformando, literalmente, numa cidade de polo, não apenas para os 10 municípios, 11 municípios que compõem a Costa Leste, mas inclusive para essa região da Alta Noroeste Paulista, que vem para Três Lagoas em vez de ir para outros lugares, justamente por tudo que Três Lagoas está oferecendo. Então, a gente fica muito feliz por tudo que está acontecendo na cidade. Obrigada, vereador. Os microfones ficam abertos para suas considerações. Eu agradeço e fiz uma poesia para a cidade que eu quero encerrar, que fala assim, Nascesse pequena como conta a história, mas rapidamente se desenvolveu. Grande ferrovia que por aqui passava, foram embarcados tantos sonhos teus. E com a barragem aqui construída, indústrias vieram, você progrediu. Tua pecuária é joia triunfal, tornou-se o cartão postal do Brasil. Papel e celulose são hoje as bases, servem de alicerce a um futuro viril. Minha Três Lagoas, meu berço adorado, acham abençoado de riquezas mil. Por que eu falo isso, Ana? Porque nesses simples versos eu consegui colocar todos os ciclos que Três Lagoas passou de crescimento, desenvolvimento e cada cidadão que por aqui esteve fez a sua contribuição. Então, feliz aniversário Três Lagoas, parabéns pelos 106 anos, parabéns a todos que de forma direta ou indireta contribuem para que a nossa cidade fique cada dia mais bela, pujante e acolhedora. Muito obrigado.